Oi! E aí, galera! O canal Superbiologia orgulhosamente apresenta um tema super massa, que é... Que é energia. E o que é energia? Energia é quando ocorre alteração da matéria e essa alteração produz trabalho. E esse trabalho pode ser interpretado como movimento, luz, calor, eletricidade e outras formas de energia. Bom, a energia é uma grandeza física que é regida por duas leis, da termodinâmica. A primeira lei diz o seguinte, que a energia não pode ser criada ou destruída, a energia é sempre transformada. Essa lei é chamada a lei da conservação da energia. E a segunda lei, que é a segunda lei da termodinâmica, ela diz o seguinte, que quando a energia é utilizada, uma parte dessa energia passa a ser não utilizada. Essa energia não é utilizada porque ela está num estado caótico. Esse estado caótico é chamado de entropia. Então, o que é a entropia? É a forma de energia que eu não posso mais utilizar. Isso é importante por quê? Porque é o seguinte, a matéria, ela é cíclica. Ou seja, quando a gente pensa na matéria, ela está sempre se reciclando. Mas a energia não. Ok? Então, a matéria está sempre ali disponível. Quer dizer que um átomo de carbono, ele está ali rodando há milhões de anos. Ou seja, há bilhões de anos, aquele átomo de carbono, ele está lá. Ora, está no solo, ele está numa rocha, ora, está na atmosfera, ora, faz parte lá do corpo de um dinossauro, de uma planta, né? E, de repente, esse átomo de carbono está aqui no fio de cabelo meu. Então, o que acontece? Matéria, ela se recicla, mas a energia, quando ela é utilizada, uma parte dessa energia, ela se dissipa para o ambiente de forma desordenada. E essa forma desordenada para o ambiente é o que a gente chama de calor. Então, essa energia perdida ou transferida para o meio, né? É o calor. Isso a gente percebe, claramente, nos motores a combustão. Então, o que acontece nos motores a combustão? Você está usando ali um combustível, esse combustível explode, produz movimento, que é isso que você quer, né? Transferir esse movimento para as rodas e o carro sair andando. Mas, o que acontece? Uma grande parte dessa energia é perdida no fome de calor. Então, isso que é a entropia do processo. Bom, o nosso corpo, ele usa como energia. Então, como é que o corpo humano funciona? Então, nós produzimos energia a partir de uma molécula chamada ATP. E esse ATP é que vai produzir aqui, em todas as reações que nós produzimos, síntese proteica, a gente vai formar RNA, DNA, multiplicação de células. Então, todas as organelas, para viver, precisam de energia. E essa energia vem de uma molécula chamada ATP. E o que quer dizer ATP? Adenosina trifosfato. Essa molécula, então, é ela que vai dar a nossa vida. Como produzir ATP? O ATP é produzido a partir de transferência de energia. Então, eu vou transferir energia química dos alimentos, dos nutrientes que nós ingerimos todo dia. E aí, o que acontece? A gente quebra esses alimentos, quebra essas moléculas e produz energia para carregar a bateria da gente e transformar em ATP. Bom, como vocês podem perceber na imagem, é o tempo todo isso aqui que uma célula faz. Então, a célula chega a pegar 100 mil moléculas de ADP, mais P, e produzir 100 mil ATPs. Então, isso está acontecendo, olha aí, galera, em quase todas as nossas células, fazendo esse processo, 100 mil moléculas de ADP em ATP. Mas, para isso acontecer, tem que ter um combustível. E esse combustível são os nutrientes que nós ingerimos. Carboidrato, lipídio, proteínas. Então, isso corresponde aos nossos nutrientes. A gente vai chamar aqui de pão nosso de cada dia. Carboidrato, ele fornece 4 quilocalorias. Os lipídios, fornecem 9 quilocalorias. E as proteínas, 4,2 quilocalorias. Ou seja, os aminoácidos, né? Então, eles aqui vão entrar lá numa coisa chamada ciclo de Krebs. Dentro das mitocôndrias, né? Então, a gente vai quebrar essas moléculas. E lá vai ocorrer a produção de energia para formar os ATP's. Tá certo? Então, em uma célula, onde é produzido essa energia? Onde é que é produzido esse ATP? Então, no citoplasma, ocorre uma reação chamada de glicólise. E, na mitocôndria, ocorrem duas reações que vão gerar ATP. Que é o chamado ciclo de Krebs. E a cadeia respiratória, que hoje, né? Ela é chamada de fosforabulação oxidativa. Então, através desse processo, que a gente recarrega nossas baterias. Formando o ATP que a gente precisa para poder viver. Bom, mas onde é que vem esses nutrientes? Qual a origem desses nutrientes? Esses nutrientes, eles chegam para a gente através da nossa estrela. Então, o Sol. Nossa estrela está lá. Que é a maior fonte de energia do planeta. Ela que vai produzir, né? Então, vai liberar essa energia. Que as plantas absorvem através da clorofila. E aí, ocorre um processo chamado fotossíntese. E, através da fotossíntese, esses nutrientes, eles são produzidos. Plantas, então, por isso, são chamados de produtores. Porque vão pegar essa energia do Sol. E aí, o que acontece? Transformar isso em energia química. Então, olha que massa. Está havendo aí uma transformação em energia luminosa em energia química. E aí, eu estou produzindo matéria orgânica. Pegar a matéria inorgânica. Aqueles átomos de carbono que estão na forma de CO2. Os hidrogênios que estão lá na forma de água. Juntar isso. E nessa junção, eu tenho ali a produção da glicose. Dos aminoácidos. Que vão formar proteínas. Dos lipídios. Que vão formar as gorduras. Que vão formar a membrana cosmática. E assim, é que a gente obtém esses nutrientes. Uma parte forma as nossas células. E a outra parte é para produzir energia. E é essa energia que vai manter a gente vivo. Então, o que é a vida? Energia. Massa? Nos seres vivos, como é que ocorre essa transferência de energia? Bom, nos seres vivos, essa transferência de energia ocorre através da nutrição. Através da alimentação. Onde um espécie, ou seja, um ser vivo, vai alimentar o outro. Esse processo que a gente chama de cadeia alimentar. Ou cadeia trófica. Então, nas cadeias tróficas, o que acontece? Os seres vivos vão ganhar matéria. E vão ganhar energia. Então, como vocês podem perceber aí na cadeia alimentar. O capim serve de alimento para a formiga. A formiga serve de alimento para o sapo. O sapo serve de alimento para a cobra. E é isso que a gente chama de cadeia alimentar. Então, o que está acontecendo ali? Quer dizer que, no caso, todos os carboidratos, todos os lipídios, todas as proteínas que existem naquela formiga, veio de onde aqueles átomos, naquelas moléculas vieram da planta. A mesma coisa para o sapo. O sapo, ao comer a formiga, ele está conseguindo ali também a matéria orgânica que veio da formiga. Mas que veio de onde? Que veio da planta. E, por sua vez, a cobra, ao comer o sapo, olha que veio as proteínas da cobra, do sapo. Olha que veio o DNA da cobra, do sapo. Então, quer dizer que essas moléculas, que antes estavam no sapo, estavam na formiga, que antes estavam onde? Lá na planta. E que antes da planta estavam onde? Na atmosfera, na forma de gás carbônico. Então, quer dizer que, olha aí que legal, quer dizer que a gente percebe que a matéria, ela tem esse ciclo, né? Então, ela é cíclica e ela está sempre circulando no ambiente. Porém, o que acontece com a energia? Ela vai se dissipando. Vamos tentar entender isso. Quer dizer que, de acordo com como a gente começou aqui a aula, a gente falou sobre entropia. Então, quer dizer que quando a gente corre, a gente está usando aí a nossa energia dos alimentos, uma parte dessa energia está sendo perdida para o ambiente. E essa energia perdida para o ambiente é energia na forma de calor. E essa energia na forma de calor é que se dissipa para o ambiente. E aí, o que acontece, né? A gente não consegue mais usar de volta. Beleza? Bom, então significa o seguinte. Que numa pirâmide de energia, o que é uma pirâmide de energia? É uma forma que a gente tem de observar como é que ocorre a transferência de energia entre os seres vivos. O que é que a gente percebe? Que essa energia sempre será maior no produtor, menor no consumidor primário, menor ainda no consumidor secundário, menor ainda no consumidor terciário. E se tiver um consumidor quaternário, menor ainda. Se tiver outro, menor ainda. Então, quer dizer que as pirâmides de energia, que é uma forma de representar a cadeia alimentar, sempre na pirâmide de energia, ela vai ser um fluxo unidirecional. Quer dizer que sempre maior no produtor e menor no último consumidor. Por quê? Porque a energia, né? Ela vai sendo perdida para o ambiente, transferida para o ambiente na forma de calor e não vai ser aproveitada pelo outro nível trófico. Legal? Por isso que tem uma musiquinha que é mais ou menos assim, ó. E o motivo todo mundo já conhece. Aumenta o nível trófico, a energia desce. Então, galera, a gente já aprendeu como é que isso acontece. Como é que a energia se comporta em uma célula? A gente já aprendeu como é que a energia se comporta no corpo humano? A gente já aprendeu como é que a energia se comporta no ecossistema? E agora a gente vai aprender como é que a energia é usada na sociedade, ou seja, na comunidade, né? Então, como é que nós usamos a energia? Quais os impactos que a gente tem no uso e na produção da energia? A energia que nós usamos, ela pode ser renovável ou não renovável. A energia renovável é aquela que, ela se renova dentro de um ciclo. Ou seja, ela é meio que reciclável. Exemplo, a energia de biomassa. É aquela que é usada, por exemplo, no etanol, no biodiesel. Então, quer dizer que o etanol, que é o álcool, né? Quando a gente usa lá no carro e queima aquele álcool, libera gás carbônico. O gás carbônico, então, ele é absorvido pela planta no processo de fotossíntese. Então, aquele carbono retorna para o ciclo, né? Então, é isso que é uma coisa renovável, quer dizer que ela é reciclável. Outro conceito com energia renovável é que ela não se esgota. Então, por exemplo, o Sol, a energia solar, ela está sempre ali. Então, o Sol vai existir também quando a estrela, a nossa estrela, o Sol, existir, né? No dia que o Sol explodir, a Terra também vai junto. Então, quer dizer que, enquanto o Sol durar, a energia está lá, né? Então, a energia é limitada. Outra fonte de energia, ou seja, se a gente pensar nesse contexto do ilimitado, é a água, né? Então, quer dizer que a água, o que acontece com ela? A gente está lá o tempo todo usando e essa água, então, ela evapora, ela condensa, ela muda de estado e está sempre ali de novo também. Então, quer dizer que isso, ela é uma fonte de energia renovável. Energia eólica, né? Energia eólica, então, pelos ventos. Então, a energia da maré motriz. A energia geotérmica. Quer dizer que são fontes energéticas que a gente está usando, né? Usando essas fontes, mas não está consumindo elas a ponto de acabar com elas. Já as fontes de energia não renovável, o que acontece com elas? Por exemplo, o petróleo. O petróleo é um combustível fóssil. Então, quando a gente pensa assim, fóssil, o que é um fóssil? Quer dizer que necessitou ali de 100 milhões de anos, mais ou menos, para poder formar, né? Então, aquele combustível fóssil. Então, o que acontece? Quer dizer que é um ciclo maior. Então, quer dizer que aquele carbono do etanol, né? Olha o que aconteceu. A cana liberou. Ou seja, ele produziu o etanol, o carro queimou, liberou o CO2, plantinha vem absorver. Mas, e do petróleo? 100 milhões de anos para poder formar petróleo novamente. Então, quer dizer que o petróleo era algo que se eu usasse todo o petróleo que existe no planeta, eu vou acabar com ele. A mesma coisa é a energia nuclear, ou seja, a energia atômica. Então, o urânio, o tório, né? Que a gente usa, o plutônio. Então, o que acontece com ele? Eles são elementos químicos que um dia vai acabar. Quer dizer que existe na Terra uma quantidade relativa, mas se eu usar demais, ele acaba. Então, é isso que quer dizer não renovável. Então, para vocês entenderem melhor esse problema, aí vamos falar de todos os tipos de produção de energia para poder a gente entender isso. Bom, em primeiro lugar, eu queria ressaltar aqui o seguinte, que existe a fonte de energia primária e a energia secundária. Então, no caso, o sol é uma fonte de energia primária, a água é uma fonte de energia primária, o vento primário, né? E aí a gente está pegando essa energia e transformando em outro tipo. Então, essa transformação, a gente vai gerar energia elétrica, a gente vai gerar calor, a gente vai gerar algum tipo de outra coisa que a sociedade vai estar usando. Seja ela na indústria, seja ela no setor de transportes, seja ela no setor de serviços. A água como fonte de energia, o que é que está acontecendo? Então, a gente está fazendo aqui uma transformação, várias transformações de energia. Então, a gente está pegando aqui a água em movimento, que é energia mecânica, a gente está transformando em uma energia potencial gravitacional, energia cinética de movimento, de velocidade, que vai ganhar maior velocidade devido à altura da barragem. E aí o que acontece? Então, passa por uma turbina. O segredo todo é esse, a turbina. Se liga na turbina, então, quer dizer que quando a água passa, movimenta essa turbina, e essa turbina está ligada ali a um gerador. Nesse gerador tem um imã, tem, nesse caso, então, inspira. Então, aquilo ali vai gerar, tem aquela história do campo magnético, lá da física, e aí você vai transformar energia cinética em energia elétrica. E essa transformação da energia cinética em elétrica que ocorre lá no gerador, é isso que vai ser transferido para a rede de distribuição de energia. E aí essa rede de distribuição de energia vai distribuir isso para o Brasil inteiro. Hoje, todas as hidrelétricas estão interligadas. Esta interligação é importante porque, em relação às chuvas, a hidrelétrica depende da chuva. Então, para encher os reservatórios, a gente precisa de muita chuva, muita água, para gerar energia. Como a distribuição de chuva no Brasil é de forma irregular, então, por isso essa interligação é tão importante. Bom, e aí, isso é gerenciado pelo OMS, Operador Nacional do Sistema Elétrico do Brasil, que não só opera em relação à energia hidrelétrica, mas também a todo tipo de energia produzida no país. Voltando para as hidrelétricas, a maior hidrelétrica do Brasil é de Itaipu. Itaipu está situada lá no rio Paraná, a fronteira do Brasil com o Paraguai. E aí, essa usina é a segunda maior do mundo. E aí, a maior da América Latina em relação à produção de energia. Então, chega a produzir 98,5 megawatts hora. Galera, esta foi uma prévia de todos os tipos de energia. Então, a gente fala superficialmente de todos os tipos de energia. E aí, a próxima aula, ou seja, na próxima quinta, toda quinta-feira, a gente vai estar colocando aqui no vídeo um vídeo sobre energia. Algum tipo de energia, mostrando vantagem, desvantagem, como é que é a inserção dessa energia no mundo. Beleza? Bom, então curta o canal, clica aí, dá o seu like e compartilha com seus amigos, porque energia é o assunto que mais cai no Enem. Valeu! Oiê! Oiê!